Comer com as mãos. Este é o princípio básico da Finger Food. Um tipo de comida que dispensa o uso de talheres e que não é necessário sentar-se à mesa. Canapé, salgadinhos, polenta. Tudo delicioso e prático. Finger Food geralmente são comidas que podem ser consumidas com os dedos, com as mãos. Então, o que caracteriza o Finger Food é justamente essa comida que pode ser comida numa bocada só, algo reduzido, mais minimalista. Chefes de cozinha de uma escola de Aparecida de Goiânia ensinam a técnica culinária. E os ingredientes são especiais. O diferencial dessa aula é o modo de preparação. O tema é Delícias do Cerrado. E, Amanda, o que não falta aqui é comida boa, né? Não, não falta. É justamente como você disse. Nós estamos trazendo a proposta de um Finger Food, de uma receita clássica, que é o ragu, com uma releitura para valorizar justamente a nossa cultura, que é a cultura goiana. Primeiramente, nós vamos fazer o ragu, né? De frango. Esse ragu, ele poderia ser feito de qualquer outro tipo de carne. Bem temperado, bem saborizado, com cenoura, cebola. Estamos também utilizando o salsão, erva doce, páprica picante, sal, pimenta. E o piqui vai entrar na polenta para saborizar e aromatizar essa polenta. Também temos a proposta do nosso quiabo, que vai ser um quiabo crispe, para justamente trazer aquela lembrança do sabor goiano. Os participantes degustam e aprendem diversas técnicas culinárias. A Semana da Gastronomia é um evento tanto para o público externo, como para o nosso público interno, para os alunos dos cursos de gastronomia do Senac, onde tem a oportunidade de fazer palestras, tanto com os nossos chefes, conto com os chefes convidados, mesa redonda com temas diversos e também algumas oficinas culinárias. Leonora é engenheira de alimentos e aprovou a técnica com os ingredientes goianos. São produtos do Cerrado, que veio fazer um processamento diferente, um processamento, uma culinária italiana, né? E eu gostei. Quem assistiu a aula saiu satisfeito. Aprovadíssimo, uma delícia. Inclusive o sabor do piqui, ele prevalece bastante, então assim, fica muito saboroso. Muito bom mesmo, vale a pena.